Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, que aqui tá tudo bem, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Hoje pessoal, estamos aqui pra trazer mais um vídeo no canal e estou ao lado do meu irmão Doctor, Matheus. E aí irmãozinho? E aí Fê, sabia que eu queria comer um cachorro hoje? Nossa, não sabia não. Pessoal, hoje é sexta-feira, 8 de setembro, nós vamos jogar Pet Store. A Canela é o principal personagem, né irmãozinho? Você foi esgotado por Suzy, ela é humana, ela não entende nossa linguagem? É verdade, porque nós somos animais. Oi? Eu não sei não, mas ela toma conta desse jeito. Então, eu fui caçar um cachorro, e o menino lá pegou nós. Ah, minha nossa, eu não imaginava. É, Bepo? Eu não sabia não. É... É, Bepozinho? Eu sou um tigrezinho. Eu sou um tigrezinho que usa um chapéu de xerife. Tigrezinho que usa um chapéu de xerife. Nossa, é, Bepo? Pessoal, o Pet Store a gente já trouxe no canal, só que faz 8 meses que a gente tinha trazido o Pet Store aqui no YouTube. Então, nós estamos trazendo pela segunda vez no canal, após 8 meses, aqui o Pet Store e o meu irmãozinho, o Matheus, aqui nesse vídeo especial de sexta-feira. Hoje é 8 de setembro já, né galera? O tempo passa rápido, o tempo voa. E hoje estamos com esse game muito bacana, muito legal. O Pet Store é um jogo muito bonito, irmãozinho, por causa que a textura dele é de... textura de aventura, né? Dá pra ver que é uma aventurinha, é uma aventurinha, né? Né, irmãozinho? Irmãozinho? A Granny chegou, ó? A Granny chegou. Galera, a Granny acabou de chegar no centro de adoção de pets. Eu ia dar uma rabada nela na... Aqui ó, centro de adoção de pets. Agora ela vai falar com a Suzy que ela quer nos adotar, como pet de estimação. Como eu fui um lobo bem brabo, ela... Um lobo bem brabo, você é? Eu ia cair em cima dela aqui já. Nossa, eu ia cair em cima dela? Minha nossa, irmãzinha. Ela fugiu rápido, ela viu um lobo... A Suzy falou, é a Canela. Essa é a Canela, ela é muito amigável e alegre. Aquele é Felipe Gaming G, é muito amigável, se adapta rápido. Aquele é o Dr. Mateus, se adapta rápido e é dorminhoco. Ah, sim, ela falou que você é dorminhoco. Eu não durmo. A Suzy. É. É, Dr. Mateus. A Suzy falou que você é... Você é alegre e é dorminhoco. Eu não gosto nada. É mesmo. A Granny falou, hora de ir pra casa. Ok. Não, não faz isso não, meu rabinho é pequeno. Você vai fazer uma coisa dessa, vai machucar meu rabinho. Não mesmo não? É mesmo, né? É mesmo, mesmo. Você que era pra ser o dominhoco, você não tá nem com o dominhoco. É eu, é eu. É eu que era pra ser o dominhoco. Porque você tava dormindo no lixo. Mas já foi. Sim. Eu tava com cinco vezes que eu tava dormindo no lixo. Verdade, meu zinho. Porque você só tava lá de cima em cima da sua cabeça. É mesmo, meu zinho. Aí, acabamos de chegar então aqui na casa da Granny. A Granny já nos levou aqui para a casa dela. Aqui na caminhonete. É? O que aconteceu? Ah, sim. Vai em frente. Explore a casa. Ok, Granny. Vamos lá, galera. Então, esse vídeo é de Pet Store aqui no canal. Hein? Vamos lá. Aqui, o gato que também é pet também. É o Mister. Você deve ser os novos. Novos pets da Granny. A pomba. Ah, 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 ah. Gato burro. Eu lembro do Mister. É, você lembra do Mister? Eu lembro que ele passou lá e conversou com nós. Sim, passou lá e conversou com nós. Tá muito tempo, né? Quanto tempo, hein? Ah lá, de qualquer forma, eu preciso dessa ajuda. Vou conversar com você de noite, tá bom? Tá bom, Mister? Ok, Mister. Ok. Eu não sei se é Mister. Eu acho que é Mister mesmo o nome dele, né? É isso aí, né, pessoal? Comenta aí no vídeo se vocês gostam de jogos de aventura. E não só aventura. Jogos de história, né? Porque aventura tem que ter diversas formas de começar e terminar. Nessa história, né? Pra você fazer a sua própria aventura, né? Aí, ó. Granny vai dormir, né, irmãozinho? Esse jogo de pet história é claro que tem. Tem. Tem duas opções. Você pode escolher sempre a primeira ou a segunda opção. Pra você fazer na sua história e a sua aventura. Agora, isso vai te assustar um pouco. Mas todas as noites, quando Granny vai dormir... É isso aí, meu, Mister? É isso aí, meu, Mister? A casa é infestada por parita. Nossa, é muito baratas, né, irmãozinho? Irmão, quantas baratas será que vem aqui na casa da Granny? Quantas baratas vão parar dentro da casa da Granny? É muitas baratas? Granny! Granny tá dormindo. Olha só aqui. É desses lugares, desses buraquinhos... Que serão locais que as baratas irão vir. Ó, irmão, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu não vou deixar uma barata que você quer pegar um pão velho dessa veioça aí. Ah, então tá bom, né? Você vai ser um guardião, um guardião. Sou o guardião do pão velho. Ah. Eu dei pão velho. Beleza, beleza. Lembrando que são 12 baratas, galera. São 12 baratas. Eu tequei duas aqui em cima. Pra ajudar. E lembrando que, ó, são 9, 8... Ó, tem 8 baratas. 7 baratas. Mais uma que eu tequei aí, ó. Opa! Vamos lá, galera. Vamos vencer as baratas. O meu irmãozinho também tá atacando ali as baratas aí. Tem mais uma aqui, ó. Do lado da privada. Aê, agora faltam mais 2 baratas. Ó, eu sou uma boa nele até ali em cima. Eu sou uma boa nele até quadrado. Eu sou uma boa nele até quadrado. Aí, galera. Vai, amiguita! Ah, não. Você não conseguiu acordar a Granny. Ela está em um sono profundo. Ai, 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 ai. Pessoal, eu vou ficar no quarto aqui, galera. Eu vou ficar aqui no quarto onde tá a canela e o Mister. Ah, galera. Você tá brigando com a última barata. Meu irmãozinho, ataca! Aê, meu irmãozinho conseguiu atacar a última barata. Parabéns pro Mateuzinho. O Mister falou que você foi muito bom na batalha contra as baratas. Granny falou. Que todo barulho é esse? Eu não sei, Granny. Que barulho é esse? Deve ser as baratas. A Granny que anda no chão. A Granny está acordada. É melhor que a gente venha fingir que estávamos dormindo. É, eu acho que não, né? Eu não tenho um bom sonho na cama. Eu acho que não mesmo, né? Ô, pessoal. Então, a Granny acaba de vir para cá. A Granny está aqui. Galera, a Granny acaba de falar alguma coisa. Deve ser meus pesadelos de novo. Eu não sei, Granny. Deve ser isso mesmo, Granny. Deve ser seu pesadelo. Não tem nada. Não tem nenhum barulho, não. Ai, pá. Deixa eu ver. Ah, meu cheiro fareja que a porta está trancada. Bem, estamos presos aqui agora. Sim, Misty. Ah, preso. Aquela pomba está falando que a gente não pode caçar nada. Ai, o Misty fala. Você não tem nada melhor para fazer. Ele fala para aquela pomba. Que está ali, lá da janela de fora. Ali, ó. Lá, ali, ó. Vai caçar um patinho de borracha. Ha, 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 ha. Não, não. Não, não. Não, não. Está mandando o Misty caçar um patinho de borracha. O Misty. Vai morrer, se eu não vi. Vai cair no caminhão. Vai cair no caminhão. O Misty. Agora, então, temos aqui a primeira parte. Se você quer ir atrás ou se você não quer ir atrás. Que é a votação. É a votação? A votação faz parte da história. Para você escolher o jeito que você faz que quer que seja feita a história, né? Se é para a gente ir lá fora, né? Que é para abrir a janela. Ou se é para ficar aqui dentro mesmo e não abrir, né? Aí. É, Balzeio. Então, a gente vai sair agora aqui de dentro de casa? É, agora a gente vai matar essa pomba. Deixa eu ver. Ahn... Pera aí. Ah, não. Não. Ah, não. Parece que alguma coisa vai acontecer. Você sabe da encrenca que você se meteu. A canela estava falando que ele se meteu numa encrenca. A pomba tinha falado que não tanto quanto vocês. Diz que a gente que se meteu em encrenca. Ah, não. Ela saiu voando. E a gente caiu direito no caminhão de lixo. Ai, ai, ai. Minha nossa. O que aconteceu? Estamos no lixão. A gente foi parar no lixão agora. Galera. Agora estamos no lixão, hein? Por que coremos atrás daquela pomba? Que saco. Que ideia horrível. É mesmo, canela. Não deu muito certo a sua ideia, né? Encontra um jeito de sair desse lugar. Nós precisamos voltar para casa. Ah, isso mesmo. Essa porta está trancada. Se nós deixarmos a chave, nós conseguiremos abrir a portão? Sim. Meu irmão falou que encontrou. Encontrou a chave, mas o rato foi lá. Ah, pegou a chave. Pegou a chave. Pegou a chave. Galera. Um rato pegou a chave. Meia noxa. Galera. A rato falou. Ah, você quer isso? Deixa eu me dizer. Dizem que a família dele estava com fome. E o rato acaba de falar aqui também. Que nós poderíamos atacar vocês. Que é? Eles querem nos comer. Mas como? É para comer a cabeça dele. Canela, espera um pouquinho. Estão... Nós somos comida sua, é? Aí a gente vai ter que pegar os ratos. Canela, vai ajudar aqui a folgada. Canela, ajuda nós. Ajuda nós. Como é a folgada? Vai ajudar. Ajuda nós, Canela. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, galera. Vamos. Ataca. Ataca. Ok. Ok. Agora temos aqui mais um ainda. Vindo para o meu direção. Aqui. Conseguimos. Vencemos. Muito bem. O que você fez? Essa é a palavra dele. Ele está muito brabo, hein? Você quer essa chave? Ah... Você vai ter que me pegar? É mesmo. Teremos que pegar você. Vamos lá, irmãozinho. Pega ele, irmãozinho. Oi. Obrigado por isso. A Canela falou muito obrigado por isso. Pegue a chave. Aê. O botão do portão deve estar dentro da sala. Ah, é verdade. O botão está dentro da sala. E, literalmente, você tem que ir lá e ativar esse botão, né? Ok. Vamos saindo pelo portão. Opa. Tem uma ração bem daquele lado da calçada. Vou lá buscar. Aê. Peguei. A bom que as ações, elas vão aumentando a nossa estamina de vida. Tá vendo que aumentou um pouco a barrinha de HP ali embaixo? Então, por isso, as ações aqui são muito importantes. Fundamental para aumentar a nossa HP. Eu vou dar minha cor favorita. Sim. Verdade. Um carro vermelho. Da cor favorita do meu irmão. Meu irmão, ele gosta muito da cor vermelha. Hehe. Galera. Então, pessoal. Se você está gostando do vídeo, por favor, compartilhe com os amigos e com as amigas. Para o pessoal aí que não conhece o nosso canal. E conhecendo aqui os nossos vídeos do Roblox aqui do YouTube. Sempre tem vídeo novo no Roblox. E o Pet Store é um desses vídeos de jogo que a gente fez. Só que faz muito tempo, né? Faz oito meses que a gente já tinha feito aqui. E era, então, era especial de Natal, galera. Então, a gente tinha feito o final do Natal. Era o final do Natal. Salvando o Natal aqui no Pet Store. Então, faz muito tempo já. Nós fizemos a época do evento do Natal. Que a gente ajudava o Papai Noel contra um urso polar. E agora, dessa vez, a gente vai fazer um final. Só que um final diferente, né? Porque o final do Natal já acabou aqui no Pet Store. Então, agora outros finais que a gente vai fazer. Outro final, né? Matheus, se quiser comentar alguma coisa aí com a galera aqui do canal. Pode comentar aí, Matheusinho. Não. Ah, então tá bom. Meu irmão, ele tá mandando oi pra tartaruga. Olha lá, meu irmão mandou oi pra tartaruga. Tartaruga Shelly. A Shelly falou se pode nos... Pode ajudar. Ok, Shelly. Nós vai ajudar, sim. E também seremos ajudados para voltar pra casa também, né? Porque nós estamos, acho que, bem longe de nossa casa. Após termos parado aqui no lixão, hein? Então, pessoal. Agora iremos entrar dentro do ônibus aqui. Vamos lá. Ok. Estamos dentro do ônibus. Vamos nos sentar, né? Aqui. Estou sentado aqui junto com o meu irmãozinho. Aí, o ônibus já começou a andar? Eu vou ficar aqui esperando e botando a cadeira. Tranquilo? Eu já tenho uma cadeira pra me segurar aqui, tá? Tudo bem, tudo bem. Eu já tenho uma cadeira pra me segurar aí. Essa cadeira é essa aí. Hoje é sexta-feira. Animado sempre. Eu vou cantando aqui com minha alegria. Né, meus amigos? Minhas amigas? O que aconteceu, Matheus? O que aconteceu? O que aconteceu? Você quer ser mordido pelo jacaré? Não. Não quero ser mordido pelo jacaré. Não quero ser mordido pelo leão. Não quero ser mordido, não. Nem pelo leopardo. Obrigado, Shelly. Muito obrigado, Shelly. Shelly nos levou até o zoo. O zoo lógico. Aqui. Ah, vamos pegar o zoozinho. É. Tá mesmo, né? Beleza. Eu já peguei todos aqui. Mas ainda tem mais do outro lado. Isso é verdade. Vamos lá. Aqui estamos no Blocks Zoo. É Blocks York Zoo, né? Blocks York Zoo. O nome daqui do lugar desse zoo lógico. É porque eles falam que é York, né? York, York Zoo. Né? É isso mesmo. Bacanha. Ó, peguei. Eu não peguei tudo aí, não sei. Não, não? Tá, pega, pega. Abanito. Abanito. Então, tá bom. Aí, pegamos tudo, né? Aí, legal, hein? Pessoal. Que bacana. Estamos aqui, então, agora. E a gente vai pegar mais que tem aqui pela frente, ó. E meu irmão vai andando desse jeito, hein? Com o seu jeitinho de que está meditando. Né? Aí, agora vamos subir aqui em cima. Peraí, peraí. Eu tô conseguindo. Aí, subi. Pronto. Tá bom, então. Aí, galera. Muito legal. O Pet Store é um jogo muito da hora. Então, por isso é recomendado aí, né? No Roblox, né? É um jogo recomendável pra quem não conhece. Pet Store. A nossa Penny é a elefante. E ela falou que as hienas má estão fazendo as tartarugas em defeso. Ah, minha nossa. Eu acho que a gente precisa ajudar as tartarugas, hein? Vamos. Vamos mostrar pra essas hienas que elas não mandam aqui. Quem manda aqui é as tartarugas, porque elas são pazinhas. Ah, tá. Vamos lá. Eu também tô pegando. Ah, sim. A Penny, a elefante, fala que a gente precisa encontrar a alavanca. Beleza. Combinado. Ah, beleza. Tranquilo, tranquilo. Beleza, beleza. Então, né? Girafa. Aí, galera. Agora, pessoal. Já peguei todos os ossinhos ali. Tranquilo. Agora, meu irmão, vai lá para poder ativar a alavanca para que a Penny possa sair por aqui, ó. Aí, elefante. Vem, elefante. Aí, ó. Nossos bichinhos aqui são todos com textura fofinho, né? Ó, os tigres. Ah, eu também sou tigre. Vocês lembram de mim? Olha lá, os tigres ali. Os tigres. É, os irmãos, os irmãos tigres. Irmãos tigres, né? Irmão, irmão, mas por que que você não quis usar tigre igual eu no pet store? Você não quis usar tigre igual eu. Você é um lobo? Você é o lobo da lua azul? É porque você é o lobo da lua azul, né, Matheus? Irmão. Irmão, quanto é que custou para você comprar esse abacaxi que você está usando na cabeça? Dezoito, se não me engano, era dezoito M. Dezoito mil? Nossa. Ou dezoito mil, né? Ou dezoito bilhão. Nossa. Então é bem caro o abacaxi para poder usar na cabeça. É. Se eu enterando bastante moedinha, eu poderia comprar no meu também. Tá? Opa. Opa. É, 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 é mesmo, eu sou feio, é verdade. Hum. Tá, vamos tomar muito cuidado. Vamos subir em cima das caixinhas e passar. Que legal, eu estou tão feliz. A gente acabou de passar essa fase, a gente conseguiu. E agora a gente precisa pegar mais ossos por aqui. Tem bastante ossinhos, né? Vamos. Vamos, vamos nessa. Ajudar as tartarugas. Isso aí, Canela. A nossa missão é salvar elas. Ajudar as tartarugas. Contra as hienas. Hehehe. É isso aí. É uma ótima ideia, né? A gente tem um percurso muito difícil para passar agora. Jacarés. Jacarés. Aham. Então, vamos lá. Aê, vamos ter que fazer então. Parcura aqui então. Com muito cuidado. O jacaré não nos pegar. Ai, ai. Conseguimos. Passamos. Aí, beleza. Beleza. Conseguimos. Fique atento. Nossa, que legal, galera. A gente está passando... Adrenalina. Numa adrenalina muito forte, né? Olha o jacaré ali. Nossa. A gente literalmente passou sem perder dano. Eu consegui passar sem perder dano. Nossa. Que dificuldade insano, galera. Mas a gente conseguiu. A canela fala... É, deixa as tartarugas em paz. É isso? É, só folgado. Deixa as tartarugas sozinhas. Ai, a canela não ajuda, velho. Ela não... Não, ela faz a Neutral Help. Ah, ela não faz a Neutral Help? Ai, ai. Não ajuda ninguém, não. Minha nossa. Elas não ajudam ninguém, é? É, não é um speak English. Minha nossa, galera. São duas hienas. Eu consegui acabar com uma delas. Mas eu vejo que as hienas estão muito bravas. A gente sabe que não é fácil. Nossa, galera. Tem que ir atacando essas duas hienas. Mas com muita cautela. Para a gente não perder. Vamos lá. Vamos ajudar o meu irmãozinho aqui na batalha contra as hienas. Aê, beleza. Conseguimos. Aí, que bom, né? Olha lá. Olha lá. Vai chamar o chefe. A hiena falou que vai chamar o chefe. Galera, as tartarugas estão dançando aqui. Pois elas estão muito felizes que a gente conseguiu vencer essas hienas. Aê, beleza. Viu, galera? Eu também estou muito feliz porque a gente conseguiu, né? Opa, a gente pode vir na área. Ah, não acredito nisso. Olha só. A gente pode vir na área das hienas. E elas não perceberam que nós estamos no território delas. Elas perceberam que você está com medo. Porque você está com o animal mais forte da terra. É? Eu estou com o mais forte da terra? Legal. Você pode acabar com os 5 hienas de uma vez. Hum, então vamos lá, galera. Eu estou muito forte. Ixi, verdade, né? Eu tenho comido dois em uma na semana passada. Minha nossa, né? Aê, galera. Muito bem. Então agora, pessoal. A parte agora é a que nós escolhemos aqui. Tem duas opções. Uma é do aquário. E o outro é esse aqui. Lion Show. E Lion Show é leão. É leão. A gente vai para o final do leão. A gente tem que vencer aqui o final do leão, né? É, vamos lá, então. Vamos pegar aqui uma ração só para recuperar um pouco a nossa estamina HP, né? Para aumentar aqui para nós. Verdade, meu Deus. Aê, galera. Beleza, pessoal. Ali está o Clay. O Clay é o leão. Olha lá, o nome dele é Clay. É o papai. É bom, é o Clay. É o Clay. Ah. É o papai do Felipe. Minha nossa. Poupa é sua. Ah, a gente tem que estar preparado agora. Parece muito complicado, né, meu fofinho? Você ama o seu papai, Fê? É, meu papai? Mas eu sou tigre. Eu não sou leão, não. Mas é a mesma coisa. Eu sou papai. Eu lembro dele. Meu irmão está confundindo. Meu irmão está pensando que eu sou leão também. Não, eu sou tigre. É leãozinho. Eu vou tentar com outra coisa agora. O Dr. Matheus. Ele está atrás da gente. Oh, oh. O papai do cumprimento. Eu não sou leão, meu irmão. Cuidado. Pessoal, o Clay, ele vai ficar atordoado. E no momento disso que acontecer de atordoar, eu acho que a gente poderia atacar. Nos momentos que ele vai dar uma patada no chão. Ah. Nossa, galera. Ele consegue se impulsionar, hein? O Clay. Nossa, se impulsionar. Agora a gente vai fazer um ataque. Ataca aí. Aí, ó. O primeiro ataque. Nossa, eu acho que ele está muito bravo. A gente fez o primeiro ataque. A gente vai precisar fazer mais dois ataques, então. Ah, galera, galera. Minha gente. Temos que estar perto. Ele está... Nossa, ele está nervoso. Ele está atrás de você. Agora ele não está mais. Eita, nós. Cuidado. Cuidado. Minha nós. Ai, ai, ai. Ai. Eu acho que ele me atingiu, hein? Ainda não estava muito bem. Você não foi atingido até agora. Eu fui atingido por 10 de dano. Está tudo bem, hein? Agora eu percebi, né? É, galera. Agora ele vai começar a se impulsionar. Olha, ele se impulsionando. Nossa. E ele dá um pulo muito saltitante, né? Né, né? Não é mesmo? É. Olha só, galera. Minha nossa. É nós contra o chefe. O boss. A gente tem que... Tem que estar pronto. Opa. Mais uma vez. Conseguimos aqui atacar o Klau. 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 Ai, o Klau. O Klau está soltando vários ataques. Uau. Irmão, cuidado. Mas ele está soltando vários ataques. Mas ele está soltando vários ataques atrás de você. Mas ele está soltando vários ataques. É mal. A gente vai precisar de um ataque final. É, galera. Eu estou soltando muito bem. Eu estou soltando muito bem. O que é isso? Agora a dificuldade ficou maior ainda. Olha isso. Nossa. A gente tem que ir encontrando o caminho correto de a gente ficar segura ainda. Nossa. Ai, ai, ai. Mas a gente está conseguindo. Não se preocuparei. Vai dar certo. Aê, pessoal. Nossa. Ele aumentou bastante o ataque. Agora ele vai começar a impulsionar com aquele pulo de novo, né? Aê. Você acha que aumentou a velocidade? Opa. Aê, pessoal. Eu acho que vai ser o último pulo dele agora. Não. Aê. Ok. Agora é só ataca, ataca, ataca. Aê. Atacamos juntos. Ok. Pare. Você venceu. Ah, é verdade. A gente venceu agora. O quê? Meu leão, irmão. É... Ah, a gente ganhou. Ah, então tá bom, então, né? A gente venceu aqui a partida. A gente conseguiu vencer o chefão. É, meu irmão tinha falado que não. Não, não parei. Não parei. Não parei. Não parei. Ah, que eles estão todos felizes aqui, galera. Olha só eles dançando. Olha os tigres aqui. Os tigres aqui. Mas eles não estão usando o chapéu de xerife, né, irmão? Só eu tenho o chapéu de xerife, né? Girafa, elefante. Ué? Nossa, é verdade. O Clay foi preso. Ele foi preso ali. Nossa, o Clay foi preso. É mesmo. Irmão. Agora... Eu só não entendo uma coisa. Por que que os jacarés estão dançando ali também, infelizes, se eles queriam nos atacar? Os jacarés. Ah, é? O dragão incomoda. Ah, legal. O dragão. Ah, sim. Lagarto gigante. Você sobreviveu. Então vamos embora aqui com a Shelly. Shelly vai levar de volta nós pra casa. A tartaruga Shelly. Bom, pessoal. Então eu e meu irmãozinho, o Dr. Matheus. Vamos ficando por aqui. Obrigado a todas as amigas e amigos que acompanham o nosso vídeo hoje aqui no Pet Store dessa sexta-feira, né? Sexta-feira, 8 de setembro. Então, galera, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Deixa o like.